Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Assinale a opção que identifica o lugar geométrico de todos os pares ordenados AB pertencentes a R2 que tornam impossível o sistema linear. Aí você tem esse sistema linear aqui e os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, já deixe aquele like se você apoia esta iniciativa. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. O que a questão pede? Professor, a questão pede o lugar geométrico de todos os pares ordenados AB pertencentes a R2 que tornam impossível esse sistema linear. Este é um sistema linear com duas incógnitas, x e y. Nós vamos trabalhar para resolver esse sistema linear utilizando o método da substituição. Em um dado momento perceberemos sob quais condições esse sistema linear é impossível. Vamos lá. essa primeira equação é equivalente a termos x igual a 5y menos 10. Basta adicionar x dos dois lados, subtrair 10 dos dois lados e encontramos 5y menos 10 igual a x, que é equivalente a x igual a 5y menos 10. Vamos lá. Entendi, professor. Você isolou x na primeira equação, foi na segunda e trocou x por 5y menos 10. Exatamente. Procedimento normal de resolução pelo método da substituição. Agora, o que que nós faríamos normalmente? Trabalharíamos com essa equação aqui para determinar o valor de y. É isso que nós faremos. Para continuar, eu vou distribuir esse 5y aqui. 5y vezes a² sobre 5. O 5 cancela com 5, sobra só a²y. Aqui está. Agora, 5y vezes mais 5b² dá mais 25b²y. Agora, continuando com o menos 10. Menos 10 vezes a² sobre 5. O menos 10 por 5 dá menos 2. Então, ficamos com menos 2a². Agora, menos 10 vezes mais 5b². Agora, menos 10 vezes mais 5b². Dá menos 50b². E o restante eu vou só repetir. Agora, eu vou agrupar os termos em y. Eu vou colocar y em evidência. Daqui vem a². Daqui vem mais 10ab. e daqui vem mais 25b². Pronto. Coloquei y em evidência. Do lado esquerdo da igualdade é só isso que eu quero. Então, esses termos aqui eu vou jogar para o lado direito da igualdade. Menos 2a². Vem para o lado direito da igualdade como 2a². e menos 50b². Vem como mais 50b². Não podemos esquecer que do lado direito da igualdade temos esse 1 aqui. Então, mais 1. Agora, observe o seguinte. Essa expressão aqui, ela sempre é maior do que 0. Por que, professor? Porque o quadrado de um número real sempre é maior ou igual a 0. O quadrado de um número real sempre é maior ou igual a 0. Então, estamos adicionando a 1 duas parcelas aqui, sempre maiores ou iguais a 0. Então, o valor dessa expressão aqui sempre será maior do que 0. E daí, professor? Isso significa que esta equação não terá solução real. E, portanto, o sistema original será impossível se e somente se esta expressão aqui for igual a 0. Por que, professor? Porque se ela for diferente de 0, eu divido por ela dos dois lados, encontro o valor de y, encontro o valor de x substituindo y aqui, e o sistema original aí seria possível, tá? Então, para que o sistema original seja impossível, esta expressão tem que ser nula. Porque aí, esta expressão sendo 0, a gente fica com 0y igual a um valor que é maior do que 0. Isso seria impossível. Porque 0y tem que dar 0. O lado direito aqui, ó, é maior do que 0. Então, para que esta equação não possua solução real, só tem um jeito, se esta expressão aqui for nula. Então, esta expressão ser nula é a condição que faz com que esta equação não tenha solução e, consequentemente, o sistema original seja impossível. Entendi, professor. Então, basta avaliar quando que esta expressão aqui é igual a 0. Exatamente. Vamos lá. Já vimos que para que o sistema original seja impossível, esta expressão tem que ser igual a 0. Agora, observe que esta expressão aqui corresponde a um trinômio quadrado perfeito. É o quadrado de A mais 5B, ó. O quadrado do primeiro está aqui, duas vezes o primeiro vezes o segundo está aqui, e o quadrado do segundo está aqui. Como nós sabemos, o quadrado de um número real é 0, somente se este número real é 0. Então, isto é equivalente a dizer que A mais 5B é igual a 0. Mas isto aqui é equivalente a dizer que B é igual a menos 1 quinto de A. Perceba que o lugar geométrico dos pares ordenados AB pertencentes a R2, tais que B seja igual a menos 1 quinto de A, é uma reta. Como assim, professor? É só tu imaginar que o A corresponde ao X e o B corresponde ao Y. Tu vai visualizar que isto aqui corresponde à equação de uma reta da maneira que tu já conhece. Então, o lugar geométrico dos pares ordenados AB pertencentes a R2, que tornam impossível este sistema linear, corresponde a uma reta. O item correto é o item B. Se você apoia esta iniciativa, deixe o teu like. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você conseguiu entender tudo direitinho. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho